Agora eu posso ver O que deixamos escapar A exporta que pode inflamar O que se formou O ódio queima entre nós Alimentando a reação Mostrando a diferença Que nos separou Tem que enxergar Novas direções Velhos conceitos vão cair Quebrando o silêncio Que nos congelou Por todos esses anos A máscara forjou Individualismos Nos fizeram divertir Agora eu posso ver O que fez cair O ódio queima entre nós Alimentando a reação Mostrando a diferença Que nos separou A trilha foi intensa As regras foram quebradas Palavras agressivas Vão nos machucar Tem que enxergar Novas direções Novas direções Velhos conceitos Vão cair Entre nós Não há mais A verdade Que nos juntou Entre nós Não há mais Não há mais Não há mais A verdade Que nos juntou Quebrando o silêncio Que nos congelou Por todos esses anos A máscara forjou A máscara forjou Individualismos Nos fizeram divertir Agora eu posso ver O que fez cair O que fez cair Fudo O que fez cair A maiscara forjou E